a gente foi pra parar pra pensar eu só topei participar porque era a primeira vez e era algo inédito de fazer no mundo, era inédito no mundo quando eles falaram que era metade seriam convidados ah, foi o primeiro disso, né então eu sempre gostei muito do inédito do novo eu sempre gosto de ser o pioneiro, eu sempre gostei dessas coisas, ah, inclusive eu sou o primeiro e primeiro artista, né, coreano do Brasil, o único você é o primeiro artista coreano do Brasil? é, a primeira celebridade, única provavelmente, não tem mais nenhum outro coreano? não e outra coisa, deixa eu ver mas por exemplo, asiático de verdade não que sejam de mentir os outros cara descredibilizando as raízes não, 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 é que eu eu só separei, porque o que eu reparei quando comecei a ver só tem mestiço aham, sim ninguém na TV, nenhuma celebridade é asiática